pronto isto tem porta-lubas dá para pôr a carteira 1ª posição portanto fica aqui cabe um capacetezinho mais ou menos aí cabe um capacete integral portanto na 1ª posição só temos banco ou gasolina na posição seguinte ela faz teste apaga as luzes de teste e vamos a trabalhar o gelado é só vai apagar quando a volta começar a andar e deste lado engrena a transmissão drive 1 a partir de agora se acelerar ela troca para cima e troca para baixo mas se quiser também pode trocar aqui exatamente manual ou menos rápido que a caixa pode acompanhar carrego outra vez tem sport nas 3 posições são 1, são 2 e são 3 e voltamos ao drive se quiser em manual desaparecem as letras fica só um 1 quer dizer que estamos em manual para cima ou para baixo portanto se for em drive drive ela só lhe desce mas se quiser também em qualquer uma das posições pode ser o túmulo permite isso ora bem a altura dela é para gás grandes claro pois é é mesmo para gás muita grande em grande para cá portanto deste lado ok ok então vamos lá ver como é que se porta a buchinha já vi que ela é que é alto isto é Onda Coimbra pessoal visitem Onda Coimbra a moto está em test drive tem que marcar porque a procura é enorme e aqui o seu caro espírito tem todo o prazer em atender-vos não é lógico não é lógico agora esta ela a meter as mudanças sozinha tal qual como a 750x e pá a posição é muito boa posição de condução é muito boa o banco é assim um bocadinho rijo mas também pronto deve ser por ser nova ainda não está mas a posição é muito confortável e mesmo a posição dos pés muito fixe então vou experimentar aqui um bocado a estrada estrada má olha ela é é pesadinha mas não não é nenhum monstro baixinha baixinha quer dizer a condução parece parece baixa mas a pôr os pés no chão não lá está é a tal desvantagem das das scooters isto no fundo é uma scoot de ter de ser larga e nós temos que alargar as pernas para chegar com os pés ao chão olha vai passar nos buracos filtra relativamente bem deixa eu ver aqui sim não é também não era suposto fazer barulhos não é é um bocadinho lenta de direcção mas também é por causa do peso e também é porque eu estou venho de uma moto que pesa de 160 e 30 kg não posso comparar mas é é agradável o motor é suave não bate muito apesar disto ser um bicilíndrico mas não é um motor que bata muito fiquei com a ideia que na altura é é não sei parece que batia mais ela reduziu isto é é porreiro porque estas a caixa é muito intuitiva ela reduz e e aumenta pá parece-se parece que adivinhou o nosso pensamento sabe o que é que é preciso e isto acho isto muito engraçado muito interessante que é tal caixa de dupla embreagem espelhos veem-se bem estas protecçõezinhas aqui das mãos são engraçadas curva bem muito macia travões é lá reduzir assim que eu pus pé ao travão reduzir logo se eu lá está tal coisa se eu desacelerar ela passa uma mudança acima se eu acelerar para ultrapassar ela sabe que eu preciso de mais força e se for preciso a reduz não mas faz-se bem faz-se muito bem as suas as suas filhas estão em boa aderência faz-se cuidado com ela fama eu espero que isto esteja a gravar bem-estar e que o áudio também esteja a ser gravado que é para longe estar a falar para o boneco Olá! Vamos... Também não posso esperar muito que eles têm... Só para vocês terem noção, eles têm dois clientes para fazer o Test Ride às 2 menos 1 quarto, um para esta, outro para a Africa Twin e depois trocam. Portanto, eles têm que marcar com muita antecedência, mas... E só para vocês terem uma ideia, nem sequer fui almoçar, porque eu queria tanto experimentar a moto... E ela vai em sexta mesmo! Vai em sexta porque eu não vou acelerar e ela automaticamente... Muito fixe! Muito suave! Vê como é que se conduz isto em pé? Mas aqui não, não pode ser aqui! A posição dos pés... Também não tem assim muita margem, mas é o suficiente! Dá para um gajo se pôr em pé na boa! E não bate na perspectiva... Este painel é qualquer coisa de extraordinário! Este painel é muito bom! Muito completo! A estrada má, estas lombazinhas e estas tampas que é o mais comum nas nossas estradas e isto devora estas irregularidades todas com uma facilidade! E os destrabões são brotais! Olha lá reduzir! Empacável! Estavas de ter posto esta segunda já, mas... Este motor é... Este motor é... Tem muito binária! Tem muito binária mesmo! Ela é reduzido! Conforme eu acelerei mais um bocadinho... Trabões... Lá está aí! Reduz também sozinha! Quando a malta precisa de travar ela ajuda com o motor! Muito interessante! Aliás, eu já na altura que experimentei a ANC fiquei fascinado com este sistema! Da maneira tão suave e tão funcional do sistema! Ela filtra muito bem estas lombinhas na estrada! Isto é uma maravilha! Eu na minha já estava a farto de bar aqui cacetada! Mas pronto! Também não posso comparar com a minha! Já! É uma maravilha! Nota-se aquele bater um bocadinho mais... Por exemplo em relação à... A Tracer! A Tracer é... O motor é mais suave! Ou seja, não é mais suave! Não bate tanto! Não se sente os cilindros a bater tanto! Porque é mais rotativa! Mas é mais bruta a desenvolver! É muito mais! É o motor que eu gosto mais! Gosto mais do motor da Tracer! Não tem comparação nenhuma! Que maravilha! Agora vamos fazer ali um bocadinho de via rápida! Pronto! Já vimos que é lá aqui! Em... Em cidade! Nestes terrenos assim! Olhou à procura do... Hahahaha! À procura do pisca! Hahahaha! Hahahaha! Ah boa! O pisca é em baixo em vez de ser em cima! E eu fui ali! Hahahaha! Que grande cena! Estas reduções! São um bocado... Manhosas! Porque ela reduz! Por exemplo em plena curva! Não está a curvar e ela reduz! F***! Isto é... Mas lá está! Eu também posso fazer isto em modo manual! Tal do qual como o Sr... O Sr. Carlos Pinto explicou! Vá! Vamos passar estes garros todos! Assim... A bruta! Pois! A Tracer aqui... Oh! Lá estou eu apitando! A Tracer ali era... Hahahaha! Era o diabo! Pronto! Esta... Prende um bocadinho mais cedo! Mas não é por aí! Isto também não é para... Ah! Nem vi consumos! Nem nada disso! Olha! 1 e 23! Data! AAA! 30 graus! Vamos puxar para ela! 1988 5 10 11 14 E aí a estabilidade dela na curva, empacada, 150 e ela curva, vamos confessar, muito bom, muito bom mesmo, isto se calhar não se via fazer, não se via puxar assim para estes motores, é uma moto nova, mas também não é, é a certeza que estão preparadas para isto, depois tenho ali os outros modos, se calhar isto no modo Sport é capaz, aí tem ali o consumo, 6,3 litros ou 100, full consumo, é pá, está muito completo este painel, fogo, isto tem tudo, agora vai reduzido, certeza absoluta, o seu trabalho, não, mantém a sexta, se eu acelerar ela reduz, muito bom, mas é muito estável, agora já não me engano, não pisca, full, portanto isto depois, é pá, eu não vou fazer, ai aquilo ali está a mostrar o consumo instantâneo, pois, aquele ponto lá em cima, está a mostrar o consumo instantâneo, mas de certeza que deve haver aqui alguns para mudar aquilo, para mostrar a média, provavelmente, pronto, e depois deve ter estes controles todos, não sei se, não deve ser tátil, o visor de certeza deve ter aqui alguns, nem sei, ai é ali em cima, é um pouco mais rápido, pronto, foi uma voltinha rápida, só para, pá, ela mexe-se relativamente bem, é grande, pois, ela é, é grandona, mas não é nenhum, ah estou, olha agora em grande, o cara apita ai, como é, mano, olha ai, sem pôr o pé no chão, que bruta, que bruta, deixa eu ver se eu chego com o pé ao chão, ui, ai opa, ia meu, parece um anão, a sério, pessoal, eu estou com o biquinho dos pés lá em baixo, se a moto vira para a direita já não apanho, fogo, que cena, pá, é alta como o caraças, pá, foda-se, não, não dava, esta não dava para mim, porra, ela é mais alta do que a ANC, pá, ela é mais alta do que a ANC, de certeza absoluta, fogo, e agora, como é que eu ponho isto lá para cima, ah, e aqui a Africa Twin também está para testar, epá, fogo, ela é mesmo muito alta, ixi, meu Deus, eu até tenho medo, sério, esta moto não dava para mim, ei, olha ali no reflexo, Jesus, super alta, para mim, que sou um baixote, de meia tigela, foi neste que eu andei ainda agora, fogo, que máquina, sei que este vidro também é regulável, dispensão invertida, por isso é que isto é tão, tão segura, excelente, excelente, para quem tenha mais de 1,70m, para quem tenha menos de 1,70m, esqueçam que vocês veem-se aflitos quando pararem no semáforo ou não abre cor do chão, e se calhar mesmo a 5,70m, meu Deus, bem, pessoal, acho que isto gravou, muito obrigado, ali é o senhor Carlos Pinto da Onda Coimbra, que me deixou fazer este testezinho assim rápido, e pode ser que ainda consiga fazer a Africa Twin, se esta é alta, imagina aquela, ui, medo, ok, será que isto, será que eu chego com os pés ao chão numa coisa destas, eu queria experimentar depois esta também, mas isto, aquela é alta, mas esta, abusa, é a mesma coisa, ah, mas lá está, se eu encostar ao lado direito os pés, já não tenho hipótese, para chegar com o pé direito ao chão, já não consigo, é impressionante, mas faz lembrar a Tracer, faz lembrar a Tracer mesmo, porque ela não é assim muito maior do que a Tracer, pois é, mas eu com a Tracer, é pá, não sei, é que eu nem arrisco pôr o pé direito no chão, porque ela tomba logo para aquele lado, eu estou só com o pé esquerdo no chão, mas se eu, se eu inclino mais um bocado, eu sou capaz de andar nisto, sou capaz de andar nisto.